Tchau e bem-venuto, bem-venuta a sua Itália com Ana Paula. É aqui que você aprende a falar italiano com naturalidade, de forma dinâmica, prática, rápida. Então é o seguinte, vem aqui ó, assista essa aula até o final, porque em poucos minutos você vai aprender tanto de italiano, tanto de italiano e você vai ver que vai valer a pena. Então lápis e papel na mão e no final da aula me conte aqui nos comentários se realmente valeu a pena, hein? Não estou mentindo. Hoje nós vamos ver, em italiano, como falar sobre ações que nós realizamos todos os dias. Sejam ações que acontecem neste momento ou ações que fazemos regularmente. Como se chama isso? Presente, verbos no modo indicativo, tempo presente. Que tu sia um lavoratore, um trabalhador. Que tu sia um lavoratore. Que tu sia um amante della cucina ou della musica. Que você seja um amante da música ou da cozinha. Que tu sia uno studente. Que você seja um estudante. Que tu sia um calciatore. Um jogador de futebol. Calciatore. Não importa. Essa aula aqui é para todo mundo. Então vamos aprender a falar, a usar verbos no presente em italiano. Por exemplo. Io parlo italiano. Io parlo italiano. Agora é a sua vez em voz alta. De so tocatè ad alta voce. Isso. Tu studi con empenho. Tu studi con empenho. Agora é a sua vez em voz alta. Isso aí. Noi mangiamo una pizza. Noi mangiamo una pizza. Tocatè ad alta voce. Muito bem. Então, agora a gente vai ver rapidinho aqui. Como conjugar um verbo da primeira conjugação. Ou seja, cujo final do verbo termina em are. Como a gente viu nesse exemplo. Parlare. Vamos ver como a gente conjuga esse verbo em todas as pessoas. Io parlo. Como abbiamo visto. Tu parli. Lui, que é ele. Lui parla. Ele fala. Lei parla. Ela fala. Noi parliamo. Nós falamos. Noi parliamo. No italiano se usa o voi. Pra dizer vocês, né? Voi parlate. E loro. Eles. Loro. Parlano. Olha aqui. Io parlo. Tu parli. Lui parla. Lei parla. Noi parliamo. Voi parlate. Só que muda a sílaba tônica. Ou seja, aquela sílaba forte na pronúncia, né? Aqui é no par. Loro parlano. Não parlano. Parlano. Ok? Io parlo. Tu parli. Lui, o lei parla. Noi parliamo. Voi parlate. Loro parlano. Agora vamos dar alguns exemplos aqui. Io parlo al telefono con un amico. Io parlo al telefono. Olha aqui a sílaba forte. L'è. Telefono. Con un amico. Adesso tocca a te ad alta voce. Diga você agora em voz alta. Isso aí. O treinador ou técnico fala com os jogadores. Ah, mas você não falou que é calciatore? No calciatore, no singular. Calciatore ao plural. Jogador de futebol. Sim, mas eles são também de giocatore. O giocatore ou especificamente jogador de futebol calciatore. Então aqui, o, o artigo. O técnico. O treinador. Fica um som único. Então não fica lo allenatore. Fica l'allenatore. L'allenatore. L'allenatore parla con i giocatore. Ó, gzinho explosivo. Isso daqui terminando com i significa que está no plural. Que fala com os jogadores. L'allenatore parla con i giocatore. Agora é a sua vez. Dá em voz alta. Agora uma outra frase com nós. Noi parliamo sempre del tempo. Oh, é clássico, né? Nós falamos sempre do tempo. Noi parliamo sempre del tempo. Tocca a te a sua vez. Isso mesmo. Ó, e agora por fim. Agora, isso daqui significa. Eles falam do filme que eles viram. Lembra aqui. Loro. São eles. Falam do filme. Só que aqui a gente pronuncia film. Não, esse L não tem o som de U. Tem o som de L mesmo, né? Você coloca a ponta da língua atrás dos seus incisivos. Dos dentes frontais aqui. Então, ó. Filma. Filma. L. Entendeu? Ó, filma. Eu já vi gente que foi falar film com U. Algum aluno me contou isso, hein? Colocou essa pronúncia do U. Ah, eu quero assistir um filme. E aí, parecia que ele queria ver um rio, filme, em italiano. Filme é rio, filme. E filme é filme. Então, assim, se colocar aquele U em vez do L, pode ser que não te entendam de primeira. Enfim. E a novista significa a novista, o passado, que eles viram. Agora, eu quero que você diga em voz alta. E vamos ver se você lembra da pronúncia nessa conjugação aqui com o Loro. E aí, como você disse? Você disse parlano ou parlano? Parlano. Muito bem. Loro parlano del filme que hanno visto. Interrompa essa aula para uma comunicação. Você viu ali que a gente falou, né? D'l'allenatore che parla con i calciatori. L'allenatore che parla con i giocatori. Queria avisar vocês de uma coisa incrível, maravilhosa. O Itália com a Ana Paula, junto com o Golasso Italiano, está fazendo um projeto de ensino de italiano específico para jogadores. Jogadores de futebol brasileiros que querem aprender italiano para poder chegar aqui preparado. Além disso, não só a língua italiana, mas como essa parceria é com o super ex-craque Zé Maria, que jogou no Brasil, jogou na Itália, em times grandíssimos no Brasil e na Itália. Jogou até na nossa seleção brasileira de futebol, na nazionale, brasileira, no Giacalcio. Então, ele vai ajudar esses jovens jogadores com a parte técnica, tática específica do futebol italiano. Então, é assim, é algo que todo jogador gostaria de ter antes de vir para cá. Essa preparação que todos dizem por unanimidade que é essencial e ajuda muito, facilita muito esse caminho para quem quer construir uma carreira de sucesso no mundo do futebol aqui na Itália. Então, é o seguinte, se você é um jogador, ou se você é mãe ou pai de jogador, ou se você conhece um jogador no Brasil, compartilhe este link aqui com eles. Golassoitaliano.com, mas sem o cedilha, é golacoitaliano.com, tá bom? Vamos voltar à aula. Agora, no caso aqui, nós vimos esse verbo que é um verbo regular, parlar. Então, se você notar, todos os verbos regulares, ele tem um padrão. Por exemplo, mangiare, né? Também termina com are. É um verbo regular, então como fica? Por exemplo, Sempre o mesmo esquema, inclusive da sílaba tônica aqui com o loro, que ela é a primeira sílaba. E o finalzinho, olha, é sempre o mesmo. Só que existem também verbos irregulares em língua italiana. Então, agora a gente vai ver um verbo que termina com are, ou seja, a primeira conjugação, mas são irregulares. Vamos ver dois verbos que a gente utiliza muito. Fare e andare. Esse andare não é sinônimo de caminhar, mas é o verbo ir em italiano, tá bom? Ir em italiano se diz andare, tá? Mas eles são, ando, são irregulares. Então, olha só. O verbo fare e o faccio exercice ogni giorno. Eu faço exercícios todos os dias, ou cada dia, literalmente, né? Eu faço exercícios todos os dias. Aqui é plural. Esse daqui tem o som de ñi. Esse daqui é explosivinho, então. E esses dois Cs aqui tem esse som no ti. Então, eu faço exercícios ogni giorno. Tu vai ao lavoro em bicicleta. Tu vai, né? Você vai ao trabalho de bicicleta. Verbo andare. Olha só. É irregular. É não é tu ande ao lavoro. Está errado. É tu vai. E eu vado. Tu vai. Esse é o presente do verbo andare. Mas, por exemplo, nós, noi, andiamo allo stadio per vedere una partita. De novo aí, golasseitaliano.com. Nós vamos ao estádio para ver uma partida. Quem sabe nós não vamos ver você, brasileiro, que vai vir aqui a Itália e vai arrasar nos campos italianos. Golasseitaliano.com. Então, nós vamos ao estádio para ver um jogo de futebol, uma partida. Noi andiamo allo stadio per vedere una partita. Mais exemplos. Aqui eu estou misturando, tá bom? Porque senão para a aula não fica muito longa. Lui fa las pesa ogni sábado. Ele faz compras. Compra supermercado mesmo? Ele faz compras todo sábado. Lui fa las pesa ogni sábado. Verbo fare. Aqui eu faço, tu fai e lui fa. Fa las pesa ogni sábado. Que mais? Loro, olha aqui, verbo andare. Vanno em vacanza al mare. Loro vanno in vacanza al mare. Verbo, que verbo é? Ir. Não é loro andano in vacanza al mare. Isso daí seria se o verbo fosse regular, mas ele é irregular. Então, ele tem uma conjugação toda estranha. Qual que é o melhor modo de a gente memorizar isso? É falando, é ouvindo, é se habituando, se familiarizando com a língua. Aqui estou dando exemplos para você saber. Quando você ouvir, né? Loro vanno a mesa, a domínica. Eles vão a mesa no domingo. Então, você já sabe que é. Eles vão a mesa. Então, loro vanno em vacanza al mare. Loro vanno em vacanza al mare. Eles vão em férias à praia. Calciatore, de novo. Il calciatore faz stretching prima dell'allenamento. Il calciatore faz stretching prima dell'allenamento. Então, o jogador faz. Olha aqui. Lui fa. Stretching antes do treino. Prima dell'allenamento. Tu faz un ottimo café. Você faz um ótimo café. Tu faz um ótimo café. Agora aqui, ó. Avote. Somente, sem se inscrever aqui na tela. Conjugação desses dois verbos irregulares. Os irregulares são um pouquinho mais difíceis porque a gente tem que prestar mais atenção. Mas olha só. Verbo fare. Repita comigo, tá bom? Então, é. Io faccio. Tu fai. Lui fa. Lei fa. Noi facciamo. Voi fate. E loro fanno. Verbo andare, que é ir. Lembre-se. Io vado. Tu vai. Lui va. Lei va. Noi andiamo. Voi andate. E loro vanno. E aí, viu como é fácil? Não é difícil não, né? Então, me conte aqui. Valeu a pena ter assistido essa aula até o final? É isso. A gente se vê na próxima aula de italiano. Agora, vocês já sabem. Ouviu por aí? Loro vanno. Noi andiamo. Loro fanno. Já sabe o que é.